Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a organização do meu quarto, a gente mudou ele todo de lugar. Confesso que não ficou da melhor forma, mas é a forma que mais vai me ajudar no momento. Coloquei meu guarda-roupa, troquei de lugar, ele ficava aqui nessa parede, agora ele veio pra cá. A minha cama ficou na parede da entrada, depois eu vou mostrar pra vocês com o celular, porque ele amplia assim a imagem, pra vocês terem uma noção de como que tá aqui. Mas eu já comecei, tirei as coisas que estavam aqui. As roupas eu tinha tirado, né, pra não pesar na hora de arrastar. E aí a parte daqui, e tal, atravesseiro, essas coisas, eu tirei também porque eu decidi que eu vou colocar minhas roupas aqui. Por quê? Aqui eu vou conseguir fazer uma organizaçãozinha melhor, gente. Questão de, por exemplo, roupa de ficar em casa, roupa disso, roupa daquele outro. Aqui tem um negócio de cabide, ó, então dá pra colocar vestido, aqui dá pra colocar outras coisas ali também. Então eu vou conseguir separar melhor. Esse daqui era o meu lado, ó. Tem também os nichos lá em cima, só que, ó lá, cabia só um monte. Um pontinho de roupa em cada um, atrás ficava vazio. Então acaba que tá assim. E minhas roupas, na realidade, ficavam tudo aqui assim, e penduradas. Aí eu ainda vou usar essa parte, obviamente. Só que vou distribuir ali, e aqui vou manter minhas calcinhas, minhas coisas, né. E é isso. Vou colocar esse aqui do lado de lá também. Isso aqui são coisas que eu quase não uso, porque os travesseiros do dia mesmo, dia a dia, sempre ficam na cama. E aí outra coisa que saiu aqui do meu quarto também é o bercinho do Gael. Mas o Gael não dorme no bercinho, ele dorme na cama com a gente. O Neto tava dormindo no bercinho, né. Mas o Neto também gosta de dormir na cama com a gente. Eu vou tentar tirar o Neto da cama pra poder... Ele ir pra caminha dele, né. Eu não vou colocar o Gael no quartinho dele, porque o Neto dormiu comigo até dois. O Gael também pode dormir. Então, dá dó de tirar um e deixar o outro, mas o Netinho também gosta de dormir na caminha dele. O que falta mesmo é a falta de incentivo, mas ele ama. Tem dia que ele vai pra lá e quer dormir lá. Mas é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo, no bloco de informação, sempre tem vários links importantes que vocês sempre me pedem. Como link do Fit Moderno, link de produto de cabelo da Progressiva, link de um cartão de crédito mara pra vocês. Então tem vários links aqui que é sempre do interesse de vocês. Vou começar a organizar aqui, já tô limpando. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui as coisas aqui em casa. Tudo foi organizadinho, limpinho. Hoje, minha tia lavou lá no fundo. O Samuel limpou a sala e lavou a cozinha. O Samuel é a esposa dela. Arrumou, ajudou mais o Paulo a trocar as coisas aqui. Hoje foi tudo em conjunto, assim, sabe. Todo mundo fez alguma coisinha. Fiz um almoço também, fiz um almoço gostoso. Fiz uma carninha de panela com batata. Uma delícia. Saladinha de couve. Minha tia até elogiou minha saladinha. Gente, eu não sou boa. Nem gosto muito de fazer salada, mas... Eles gostaram hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá pra cá. A parte dos meninos, tá essa bagunça. Por quê? Isso aqui tá aqui porque o nega é o Tava. Aqui são coisas que chegaram. Roupas pra dobrar. Isso aqui tava lá no meu quarto. E tem essa plataforma aqui, gente. O Paulo trabalha com isso daqui. Entendeu? O Paulo aluga. A plataforma 360 pra eventos. Então se você for daqui de Sérgio e região, pode alugar com a gente, tá bom? O Paulo é cerimonialista também. Então se você quiser serviço de cerimonialista, ele tem toda uma equipe. Ele não é o cerimonialista, né? Ele trabalha com uma equipe de cerimonial. Então ele pode estar indicando, né? A equipe que ele trabalha pra vocês. E garçom... Nossa, é um monte de coisa. Se você precisar, tem aí um marido meu que faz tudo. Depende. Aí tem essa baguncinha aqui. Aí o neto tá dormindo. O neto tá dormindo já tem tempo, gente. Vocês acreditam? Não sei o que tá acontecendo com o neto. Normalmente ele tá dormindo demais. Tô achando que ele tá com a vitamina D baixa. Vai lá no pediatra de novo. O Elzinho tava aqui brincando, mas a minha tia me tinha que tá aqui deitadinho com ele. Aí o neto tá ali. Bagunça, bagunça. Tá tudo limpo, mas tem as coisinhas fora do lugar. Esse aqui são roupas me levando na costureira. Madeira do neto. Chegou. Mais fit no moderno. Suplemento aqui, ó. Emagrecedor. O Paulo toma. Esse aqui pra pele. Vou começar a tomar também. Esse aqui foi aquele que pediu. O outro até é no nome dele. Pra que ela tá tudo limpinha, as louças. Acá tem um gotinho. É. Tá curtindo muito a titia, tá? Que minha titia vá bola, pessoal. Ai, a titia tá acabando, hein? Tá acabando, titia? A titia não vai me deixar, não. Vou ligar pra ela de madrugada. Lá vai ser de madrugada. Aqui não, que eu não vou acordar. Só pra me ver se ela me ama. Se ela atender, ela me ama. Se ela não atender, eu não ligo mais. E pior que vai ter que ser mesmo, gente. Vai ter que ligar pra minha tia de chamada de vídeo. Olha pra minha tia se não atender. Porque o Gael é extremamente apaixonado com ela. Não sei como é que eu vou fazer. Não, titia. Quem vai fazer uma mimidaida? Quem vai me dar tanto colinho igual você me dá? Ahn? Olha o olhinho dele. Ele tá minguando já de novo? Nossa, meu Deus. Como é que pode? Aí o Paulo tá aqui. A areia praticamente teve que você lavar duas vezes, né, tia? Caiu um. O Paulo derrubou um... Não é que é o nome? Vidro. Vidro de pimenta. E aí, show aqui de pimenta tudo. Ah, eu vi que a pimenta foi embora. Mas você tem mais pimenta, vida. É, mas eu compro outro vidro pra você. É um vidro de conta-gostas que tu pimenta. É a minha pimenta. Era só pimenta, né? Que a pimenta tinha quantos anos? Fala, meu vô era vivo. Meu vô era vivo? Não. De veneno. De veneno, ela tem dois anos. Mais. Uns três anos. Uns três anos. Meu vô morreu, ele tem cinco anos. Vai fazer cinco anos agora em outubro. Aí, tudo limpinho pra cá. Ah, tem uns trem pra estender, ó. Minha tia tava ganhando cola pra sampando aqui, certeza. Vou estender aqui agora esses tapetes. O queijo ali já tá secando. Deve tá seco já, pela hora que colocou. Ai, gente. Voltei pro vlog, viu? Meu Deus. É tudo tão devagar. Eu tive que pausar a gravação. Só comecei, na verdade, né? Porque já deu cinco horas, já tinha que levar minha tia lá. Aí, eu fui da minha mãe, né? Tinha que ficar lá brincando. Aí, ele vai ficar lá até o Paulo chegar. O Paulo chega nove e meia, na verdade. Agora são oito e pouquinho. E daqui a pouco o Paulo tá aí. Aí, ele vai passar lá e vai pegar o... O netinho. Mas aí, o que que eu tô aqui? Acabei de fazer o cara dormir. Coloquei ele no berço dele. E vou arrumar aqui. E o ar tá muito frio. Eu vou até desligar. Só que eu tô desligando a automada. É perigoso. Tá ligando, mas... O controle tá no meio da bagunça. Na verdade, nós não sabemos fazer o controle. Eu suspeito que ele esteja no meio da bagunça. Voltamos, gente. Só voltei de novo, porque o Paulo chegou. Tá ali. O neto tá mamando aqui. Acabou de banhar. Tá até de fralda só. Mamando em cima das roupas. E a gente vai conversar. Falando dele. Eu do meu. Pega outro pé grandão. Eu tô escudida e deixava amanhã. Essas roupas eu falei assim. É muita vergonha, viu? E a gente ia chegar aqui e ver essas roupas amanhã. E aí, a gente vai arrumar. Porque... Na maioria tá dobrado. Eu não peguei, eu joguei bagunçado, não. Eu peguei, porque tava dobrado, porque tava dobrado. Esses que parecem que tá jogado. São umas roupas de cabide, né? Que tá jogado, né? Digamos assim. Vou começar a arrumar. Hã? Pode pra ficar em casa. Blusinha do Instituto? Blusinha do Instituto? Não sei. Ah, aqui ó. É... Feira de Círculo, Sérgio da Logia do IF Goiânia em 2009. Goiânia. Goiânia me deu. Gente, vou montar uma aqui. E aí, eu vou montar uma aqui. E aí, eu vou montar uma aqui. E aí, eu vou montar uma aqui. Gente, dia seguinte... Paulo... Pau... 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 Amor... Gente, o Paulo tá só beijando, mas a barba dele... Brida, para de judiar. A barba faz cosquinha no Gael. Ó, gente. Ó, ó, ó. Sua pombida. Ó. Sua pombida vai lá. Sua pombida vai lá. Sua pombida vai lá. Meu negócio que faz queijo de dia. Ai, gente. Até que ele é grossinho. Muito gostoso, gente. E hoje é dia seguinte. Gael fez quatro meses. Tem dois ou três dias. Amanhã a gente faz o meu versário. E Gael vai tomar vacinita de quatro meses. E como a mãe dele aqui, bonita, foi fazer a vacina de dois meses do particular... Agora vamos fazer quatro meses no particular, não. Eu tava sem a vacina. Vocês lembram, né? De tudo que aconteceu. E aí agora a gente tá indo lá. Mas eu gosto, porque pelo menos não tem reação na minha vida. Peguei aqui, ó. Que o Gaelzinho ganhou essa cardeneta de vacinação personalizada de uma seguidora. Foi a Leia que deu. E ela deu pro netinho e ela deu pro Gaelzinho também. Vida. Não. Gente, o Paulo judia demais do Gael. Judia do neto. Judia de todos os meus filhos. Olha aqui, gente. O amor desses costalhinhos. Filma aqui, gente. Filma aqui. Que delícia, gente. Olha que delícia. Olha o tamanho da minha barriquinha, olha. Olha o tamanho da minha barriquinha. Me dá as pernas do menino, gente. Pode. Tá tudo bem. Meu Deus. Tá tudo bem. O Paulo acha que o menino é boneco. Olha o espelho, olha o espelho. 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 Agora sim. Ah, tá desligado. Ficou com cara de penteadeira de novo. Mas é isso. Eu tô arrumando aqui. O netinho tá dormindo ali no sofá. Vou levar ele pra casa da minha mãe, porque eu vou lá dar a vacina, né? Então demora, eles falam, explicam, falam da vacina e o neto vai ficar só pecando. Aí eu vou levar o netinho lá, vai ficar com a minha mãe enquanto isso. Ó gente, chegamos aqui na Crínica Renascense. A mesma roupa, né? Uhum. A mesma roupa, né? Uhum. Crínica Renascense. Mas a gente vai dar as mãos na minha mãe. É, a gente vai dar as mãos na minha mãe. É, a gente vai dar as mãos na minha mãe. E você corta uma senha nem a sentir dor. Vem aí, é uma coisa, é muito forte. Não sei de nada não. Mas a mulher falou aquela vez que tinha que acordar, lembra? Porque chegou dormindo também. Ah, tá. Tô vamo, então. E aí? Precisa de acordar! Precisa de acordar! Acordi aqui, não quer acordar! Acorda, meu amor de Deus! Acorda! Lá bota dormir! Luba com a musiquinha! Meu amor, tudo bem? Essa risadinha! Ele gosta de sorrir! Só pra você experimentar! Que gostoso! Vamos mamar? Que lindo, tia! Não despeja de nada! Não cai nenhuma gota, né? Não cai nenhuma gota! Engoliu? Gostoso! Gostoso! Nossa, que lindo! É isso aí, você é rápido. Nossa, você tomou tudo. Tomou tudo. Queria mais se tivesse. Cadê um sorriso? É, foi doido. Tudo que não seja bacon, eu não tenho. Já passou, já passou. Amor? Meu peito. Socorro, mamãe. Você está me sufocando, eu estou doida. E eu estou bem? Estou bem. Cuidado. Você está me sufocando, mamãe. Você está me sufocando, mamãe. Vou te machucar? Mãe, eu fui tudo. Mãe, foi de foco. Você está me sufocando. O barulho está engasgado, mamãe. Estou chorando. Esse dia está aqui, dói, gente. A diferença, estou chorando? Tadinho, gente. Tira o tiro, tira o bico. Tô, tchau, tchau, tchau. Bote, paixão, paixão. Aí, pessoal. Já fiz a vacininha. Vamos embora. Bem rapidinho mesmo. Tem minutinho. Eles são bem... Ele explica bem. Mostra a base, a verdade, todos os remédios. Explica qual que é a reação, tudinho. Muito bom. Pessoal, saímos de lá e viemos tomar um açaí. Levantar essa calça? Levantar um pouco. Baixar? Pra quê? Tá certo, tá ótimo, sim. Aí a gente vai aqui no espaço calçado, comprar um sapato pro médico, né? Você não tem sapato, vou comprar uns dois pra ele. Mamãe, também quero uns sapatos. Não, você tem todos os seus irmãos que não servem mais pra ele. Não, mas não, você piu de o resto aí. Mas aí eu quero ver um sapato pra minha mãe também, de aniversário pra ela. Um escarpão, uma sandália. Ó, gente, chegamos aqui. A gente tá vendo o sapatinho ali. Olha o pão de sapato. A gente tá agando. Daqui a pouco a gente pode mostrar pra vocês vão morrer. E o nosso pão de sapatinho tá aqui, tá meio borotinho, tá meio borotinho, né? Tá meio borotinho, né? Tá meio cabelo, não tem confusão. Tá meio cabelo, não tem confusão. Gael, gostando da cor do açaí, gente. Ó, todo vibrado, olhando. Porque é açaí, mamãe. Né, todo saído. A gente fez um teste com o neném. Deu uma caixa de bis. Abriu. Ele queria o papel e não o chocolate. A cor colorida é o que chama a atenção. Muita gente tem mania de falar. Ai, tadinho. Tadinho do que? Não que experimentou. Foi isso que aconteceu com o neto, que desandou. Ai de vocês, se vocês fizessem com o Gael. O meu? Minhas comprinhas? Falou, tô assinado pela Gogô? Lembra que a Betty era a Betty? Agora é pela Gogô. Gente, tô indo embora. Neto, minha mãe sabe fazer compra. Deixou o neto lá com a minha avó e com as meninas. Mas ele tá chorando muito. A Cristian acaba de me ligar. Então tô indo lá pegar ele. Cagam aqui, já cagou duas vezes. Mas é porque a mecanomia é a Rotan, né? Rotan não é... É. Rotan vírus. Rota, rota. Gente, chegando em casa, meu sogro e minha sogra estavam aqui esperando. Esperando não, né? Eles toparam com ele. Eles já estavam indo embora. Agora eu tô aqui pegando as coisas do carro. Eu tirei a roupa do Gael pra banhar ele. Mas aí o neto começou a chorar, querendo eu. Olha o Paulo tá banhando. O neto quer o bico. O neto quer o bico, mas ficou lá na casa da minha mãe. Não tem outro bico aqui. O Paulo tá saindo pra trabalhar aí. Ele tá percebendo a movimentação. Então ele sabe que vai ele. Ele não vai tá aqui. Fica enjoado. Vou ligar pro meu pai aqui agora. Só um segundo, vida. Meu pai trazer pra mim. Porque senão ele vai ficar chorando. Que lindo, ó. Que lindo. Vamos mostrar pro papai? Vamos? Olha ali. Ai, que delícia. Mostra pro papai. Olha ali. Nossa, o Paulo. Eu tô ficando bem. É isso. Não vai não. Não vai não. Olha que decor. O pé lá. Os dois ficou ótimo. É 23 mesmo. Gente, tô precisando fazer o Gael dormir. Não tá dando certo, não. Ele tá acordando toda hora. Não firmo o soninho. Coloquei ele aqui no quartinho dele. Porque eu quero gravar. Ó, no meu quarto. Eu quero não. Eu precisava. Porque esse fim de semana o Paulo vai viajar. Talvez a gente vai com ele. Meio sem dinofão. Não tem como a gente ver o gravar. Ele tá caindo de sono. Ó, eu coloquei ele assim. Pra ficar um pouquinho com as perninhas pra cima. Mas não sei se ele tá gostando. Gente, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu cheguei da festa. Era meia-noite. Então, hoje é outro dia. E o que acontece? Ele tá com a perninha doendo até agora, sabe? Mas aí a gente tá passando um gelzinho. A gente já sabia que seria dessa forma mesmo, né? E pensa na vacina. Cara, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês. O preço dela foi R$ 780,00 essa vacina. Porque não tinha, né? Pelo SUS. E como foi, né? Pelo particular. Tinha que ser pelo particular, né? Ainda falta... De seis meses, eu acho. Então, a gente foi lá. Vacinou ele. Mas é melhor que ficar sem vacina. A gente dá um jeito, né? Dinheiro a gente ganha depois. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. E ative o sininho pra chegar toda a notificação. Quando a gente lançar um vídeo novo, beleza? Tchau, tchau, neto. Um beijo. Beijo e até o próximo vídeo, gente.